E hoje recebemos uma poeta menina, devidamente acompanhada por Antônio Cabal Filho, e hoje nós vamos fazer mais um dia de festa. Dalva é uma estudiosa de alguns segmentos da cultura brasileira e vai contar para a gente muita coisa. E nós acertamos aqui, nos camarins do programa, como é que ele vai se dar. Gente, mas não tem nenhum segredo. Então eu vou passar a palavra para o Antônio Cabal Filho, vou fazer uma rapidíssima apresentação e nós vamos fazer uma pergunta genérica. Quem é Dalva Silveira? E a partir daí a entrevista começa. Antônio Cabal Filho, com você, vai fazer uma apresentação genérica. Pegue, professora Dalva, seja bem-vinda. Parte agora, se sente privilegiada com a sua participação. E a gente queria saber como vem a vida, como tem sido a vida, de onde vem a vida dessa pessoa das terras de Guimarães Rosa, das terras de Drummond, mesmo eles vêm sendo latifundiários. Vamos lá? A palavra é sua, Dalva. Vamos, Ciaro, começar agradecendo. Oi? Estamos esperando vocês. Está me ouvindo? Sim, claro. Muito bom som. Ah, sim. Eu quero começar agradecendo, né? Tu considera a gratidão um sentimento muito nobre, em especial a todos que estão nos assistindo, em especial ao Antônio Cabal, a você, Alexandre Santos, amigos da resistência, da arte, que é tão importante. Vocês já falaram, né? Eu nasci em Belo Horizonte, né? Em Minas Gerais, Terra das Montanhas. Eu nasci em 67. Então, eu me tornei gente nos anos de chumbo da ditadura militar. Então, precocemente, eu ouvi muita música de temática política, né? Tive muita informação. E tudo isso influenciou na minha formação. Eu quero falar da questão da educação. Porque eu considero ela imprescindível para a democracia. E eu quero começar falando que eu sempre estudei em escola pública. Eu quero falar... Oi? Eu vou dar uma pequena interrupção, porque você já começou nos... Você é uma figura inventadora e você, por si só, você já instiga pensamento. Vamos, de fato, começar por essa questão da educação. Deixa eu fazer uma pequena provocação. Como foi que você se sentiu quando o presidente Bolsonaro disse que os professores iriam prorrogar o período de quarentena porque eles não gostam de trabalhar? E você, muita educação, vai e arremata dizendo que só vai ser o professor que não deu certo na vida. Como é que você se sentiu? Como é que você acha que essas frases calaram no sentimento do professor brasileiro? Eu acho que eles não têm noção da importância da educação para a formação da cidadania. Na verdade, eles não querem cidadãos. Eles não querem as pessoas críticas. Porque qualquer pessoa que tenha noção de vida, de tudo, sabe a importância da educação na vida das pessoas. Principalmente das pessoas carentes. Porque eu devo tudo. A minha professora primária, sabe, foi ela que me ensinou a ter como companheira os livros. Foi ela que me colocou atenta para a vida. Então, eu acho que todos precisam de professores. Eu acho que a gente não deve nem escutar esse tipo de coisa. Sabe, é uma jogada. Você tem razão, não é? Quando se diz que parece uma jogada. Há quem diga, João Antônio, que o presidente Bolsonaro, talvez ele faz essas patetices, ele faz essas tolices como forma de desviar a atenção do brasileiro para coisas do campo da bobagem. Enquanto isso, o ministro Paulo Guedes vai dilapidando o patrimônio público, vai colocando em prática o Estado mínimo, tirando direitos de funcionários públicos. Enfim, ele vem praticando o Estado mínimo. E aí, mais uma provocaçãozinha. Eu tenho um amigo, meu parceiro, ele é muito sarcástico. Esse nosso programa, um programa de comentários de notícias. Então, nós comentamos as notícias e realmente é sarcástico. E aí ele diz com muita propriedade quem quiser conhecer o Estado mínimo que vá a pior das favelas. E é exatamente esse Estado mínimo onde as pessoas vivem sem nenhum amparo do Estado, nenhum amparo, nem polícia, nem assistência médica, nem assistência social, nem nada. é o Estado que ele quer fazer com essa privatização exacerbada, essa dilapidação do patrimônio público e essa desqualificação dos funcionários públicos. Então, eu acredito que essa preocupação do presidente, essa despreocupação do presidente, ela se enquadra exatamente naquilo que você viveu. E veja bem, você colocou, você começou essa nossa conversa dizendo que você nasceu num ano simbólico. 67, 68 foram anos que marcaram o mundo. Interessante isso, marcaram o mundo. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa estava havendo uma revolução da juventude, no Brasil nós estávamos sendo perseguidos, nós estávamos sendo tratados como se fossem os vermes. E aí, então, os festivais, dos quais alguns eles inspiraram na sua obra literária, foram se destacados assim como uma ordem de revolta. E aí, eu não sei se você concorda comigo, mas aquele com o ano que marcou uma geração que fez muito bem ao país, aquela geração de 67, na qual você se enquadra, que você faz parte, fez muita coisa boa e que as gerações de hoje não podem deixar de aprender com as de vocês. Com certeza. Eu acho que o ano de 68 é um marco na história mundial, na história do Brasil, na história do Geraldo André, que eu estudei. Como se fosse um divisor de águas, porque o Brasil estava com a época da juventude na efervescência, da participação política, tentando, sabe? Golpe dentro do golpe, porque eles não chegaram falando que ia acabar com o golpe, eles foram aos poucos, e como teve muita resistência, eles resolveram, colocaram as cinco, em dezembro, 13 de dezembro de 68. Então, foi um... Eu falo que dividiu a história do Brasil. Nós perdemos ali o segmento normal, o espontâneo, a sociedade. Então, assim, eu estudei ditadura militar por ter nascido nesse período, por ter vivido a minha juventude nos anos 80, que era a época da efervescência, estudei no Colégio Estadual Central. Então, eu participei daqueles movimentos que todo mundo queria de volta à democracia, porque depois do AI-5, as pessoas desaprenderam a política, elas ficaram impedidas de falar, de se comunicar com o outro, que é a coisa mais imprescindível para a cidadania, para tudo. Então, realmente, a ditadura militar não é culpada por tudo, mas ela é culpada por grande parte de tudo que nós estamos passando aqui hoje, porque a história é processo. E ter um impedimento no âmbito cultural, no âmbito político, de participação das pessoas, isso reflete até hoje no nosso modo de tudo, nosso modo de fazer política. Tudo isso é influência. Então, assim, eu acho que enquanto a gente não... Eu sempre bato muito nessa tecla, porque eu sou uma estudiosa do período da ditadura militar, que enquanto a gente não pegar essa história, colocar ela em branco, abrir a página dessa história e aprender sobre esse período, a gente sempre vai estar em risco, né? De uma... De uma ditadura implícita. É uma ditadura implícita. Então, muitas vezes, nós somos ditadores. Bem, bem. Então, existe, Dalva, uma corrente de pensadores brasileiros que dizem que há uma diferença grande daqueles militares daquela época. Eu sou de uma geração um pouco mais antiga do que a sua. Eu nasci em 64. Nasci em 54. Quando o golpe veio, o golpe foi... Eu tinha 10 anos. Então, já conseguia ver alguma coisa. E mais ainda, meu pai foi general do Exército. Então, muitas vezes, eu acompanhei conversas de meu pai com o colégio dele que eu nem compreendia. Mas, dizem que aqueles militares, eles tinham uma diferença em relação a hoje. É que eles, pelo menos, eles tinham uma consciência de que... um conceito diferente de nacionalismo. Não eram tão entreguistas como o de hoje. Falaram que o general o governo do Couto Silva era entreguista, mas havia outros que não eram. Mas, hoje, a gente começa a ver o Paulo Guedes dando uma peça de banana todo o nosso patrimônio público. E esses gêneros todos, esses gêneros de pijama que estão pendurados no governo, parece que eles estão achando até bom. Eu não sei se você conseguiu já fazer alguma... ter uma avaliação melhor dessa situação, mas nós, escritores, nós, de uma forma ou de outra, a gente consegue ver. E eu acho que... Eu sei que você viu. O Antônio Cabral Filho, que é um artista no assunto, que me engano, uma contribuição enorme nessa resistência, ele, os companheiros de coletânea, a gente vê o seguinte aqui. Realmente, eu não entendo como é que um general, esse de hoje, pode deixar que... para bater continência para a bandeira americana. Eu não sei exatamente se você já estudou isso, essa relação, essa comparação desses paspalos que estão por aí, batendo continência para a bandeira americana, e os antigos, que eram torturadores, que não tinham respeito pela dignidade da pessoa humana, que... Enfim, como é que é? Você já conseguiu comparar uma geração de militares uma com outra? acho que você não ouviu a pergunta. Mas, na verdade, eu acho que... Eu acho que ouvi sim. Você quer repetir? Não, é o seguinte. Eu falo o seguinte. Existe um movimento, movimento de 64, dentro do movimento, dentro do golpe de 64, houve outros golpes. houve o golpe de 69, houve o golpe de 73, eu acho, houve outros golpes lá. Era um golpe dando o golpe no outro. Era o... Silvio Frota queria dar o golpe no Geisel, e o Geisel dava o golpe no Silvio Frota. Enfim, era um golpe até do outro. Isso naquela época. E hoje, aparentemente, chegaram ao poder de provias, de demagogia, dos votos, uma eleição que está maculada pela forma como aconteceu. O principal candidato não pôde escutar a eleição. Ela foi marcada pelo Tech News. E tinha lá um vice-presidente, o Mourão. O Mourão, ele foi comandante do terceiro exército em Varese e foi posto para fora porque era calpista naquele tempo. E hoje, nós somos presididos por um cavaleiro que foi para a reserva remunerada por problemas psiquiátricos. O senhor Bolsonaro, ele foi para a reserva por problemas psiquiátricos. O Mourão, por sua vez, foi para a reserva. Saiu de um grupo de comando, do comando militar do Sul por subordinação. Ele afrontou a presidente da República, o senhor Dilma Rousseff. Então, é um conjunto. E esses caras, que no fundo são tão calpistas como todos os outros, eles têm um problema a mais. E o conceito que eles têm é um conceito muito permissivo porque eles conseguem ir para as passeatas que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que pedem o fechamento do Congresso e vão com bandeiras americanas e bandeiras de Israel. E eu não entendi até hoje como é que alguém pode imaginar que esses movimentos, primeiro, não são não são ditatoriais, não são golpistas, não são também antipateóticos. E, como você é estudiosa do assunto, eu queria saber se você já parou para pensar nessas duas gerações militares. Já a de 64, que é uma pessoa mais golpista, uma pessoa mais violenta, e esse agora que parece que é a festa total. Quer dizer, o que pega pelo menos isso bem. Eu acho, Alexandre, que é um processo. sabe, eu acho que é um processo, porque naquela época a gente tem que levar em conta que não se podia falar no que acontecia realmente. Eu que trabalhei com a imprensa alternativa, eu vi tantos absurdos que aconteciam naquela época, porém, ninguém ficava sabendo. Só para você ter uma ideia, a Rede Globo teve um empréstimo de uma empresa norte-americana e a Rede Globo fez um pacto junto com os militares para mostrar um Brasil bonito, para vender os eletrozoométricos norte-americanos, para mostrar um país lindo enquanto estava torturando artistas, torturando quem não concordava com o pensamento deles. Então, a gente tem que levar em consideração que essa época não tinha nenhuma liberdade de mídia, era a imprensa alternativa que fazia, mas ela só conseguia chegar a um público mais escolarizado. E até hoje, nós temos, por exemplo, 150 jornais alternativos que foram produzidos naquela época, que nem tinha internet e a maioria da população nem sabe que existiram esses jornais. E outra coisa, a partir do momento que você impede a população de se comunicar, você já está sendo responsável por essa sociedade que existe hoje, porque teve uma interrupção cultural ali naquele momento. E outra coisa, economicamente também, eles abriram as portas, porque teve muita ligação com os Estados Unidos, no final tinha uma dívida externa enorme. Então, essa coisa liberal de privatização, no governo de Fernando Henrique e Ricardo, a gente nota uma apertura muito grande, mas os militares também já prepararam esse terreno. Eu acho que o que acontece em termos de Brasil e do mundo é que está tudo junto e misturado, sabe? Só muda, as pessoas no poder, mas eles fazem parte do mesmo grupo e até combinam entre si. Então, o que eu vejo hoje é que eles tentam o tempo todo distrair o povo brasileiro do que é importante. Então, eles fazem as palhaçadas, não vou falar palhaçada porque o palhaço é maravilhoso, me desculpa, o termo está errado. eles falam coisas que a gente não acredita. Não vamos ofender. Eu quero dizer que eles falam coisas que eu aprendi a respeitar todos os seres humanos. Então, eles falam coisas de desrespeito com o outro que não é... Eu acho que é para distrair mesmo. Eu, ultimamente, eu nem tenho falado muito o nome, sabe? de quem governa o nosso país e de muitos comparsas porque eu quero levar adiante o nome daqueles que batalharam por justiça social, sabe? Essas pessoas que estão na luta e tentando fazer desse país digno porque o Brasil não é esse pessoal. O Brasil é outra coisa, muito diferente, sabe? E eu acho que eles também sucatearam a educação na época da ditadura. Eu estudei muito a ditadura no campo da música e da imprensa, mas, logicamente, que eu fui na área da educação. Eu fui em outras áreas, não contando que é onde os pobres têm acesso a muita coisa, o sucateamento começou na época da ditadura, quando o FMI exigiu que as pessoas estudassem. Então, o que eles fizeram? Eles criaram escolas, mas acabaram com o salário de professor, a liberdade do professor, nós tivemos Darcy Ribeiro, Paulo Freire, pessoas maravilhosas que não puderam ficar no país. A história de Darcy Ribeiro é muito triste. Um cara maravilhoso, trabalhava com indígenas, Paulo Freire, todos eles saíram do país. Então, se você parar para pensar, eles eram mais sérios, aparentemente sérios. e os de hoje a gente não consegue entender o que eles são. Eu não consigo entender. Eu consigo entender que eles querem nos distrair. Eles querem nos distrair do que eles estão fazendo, que é vendendo o país. Esse presidente fez uma reforma da Previdência fácil. Ele fez uma reforma fácil. Tinha que estar todo mundo na rua. tem muito tempo que a escola deixou de ser aquele lugar de ensinar a cidadania. Porque, quando eu estudei, a escola estava nessa fase. E tudo que eu sou, eu devo à escola. Por isso que eu quis privilegiar a escola nessa live. Porque ela está correndo riscos. Né? Pode falar. Dar, um negócio interessante. Eu tenho a minha turma, eu sou formado em engenharia, eu sou engenheiro civil. Então, a questão é que minha formação é muito eclética. eu sou engenheiro civil, tenho um mestrado em engenharia, sou especialista em transporte público. Enfim, eu tenho uma vida assim, muito, muito... E alguns colegas meus da engenharia, eles me, eles me odeiam, assim, de ponto de vista político, eles me adoram como pessoa humana, mas, politicamente, eles querem a discussão de mim. E, e alguns, tipo, naquela ali, né? Vai lá, vem cá. E agora eu recebi, anteontem, foi ontem, um amigo distribuiu um texto, um artigo, um artigo, um artigo sobre ferrovias, não tinha nada de mais, não? Falando da importância da ferrovia para o país, e ele me provocou, dizendo que o país, ele tinha que, não podia ter, tinha prioridades. Ele disse que a prioridade, entre a prioridade do país, deixava ferrovias. não, mas tem que escolher alguma de coisa. Se for para escolher uma prioridade, ele botar esse governo para fora. E aí, colocar o governo para fora. E tem mais coisa para colocar o governo para fora de coisa. Se o governo vai fora, primeiro, o governo tem que ser escolhido através de eleições livres e limpas. A eleição não pode excluir o candidato que está melhor colocado na preferência popular. E não pode ser regida por mentiras, por fake news, por processos ilusórios. não se pode fazer da fake news no instrumento regular de campanha. E aí, ele disse, mas aí, isso é opinião. Bom, isso pode ser, isso até pode ser opinião. Mas o que não é opinião, por exemplo, é a questão do bolso e a questão do estômago. No estômago vazio, revela muita coisa. E aí, ele fugindo assim, já disse, não, mas isso é uma questão da vida igual. Estômago vazio não é opinião. Ele está cheio ou não está. Quer dizer, se você, você pode até não gostar de alguém em sua opinião. Você pode até dizer que a minha camisa é vermelha, mesmo sabendo que ela é amarela. Mas dizer que eu estou com fome ou não, isso não é opinião. Então, eu noto que essas pessoas foram abduzidas. Existe um sistema aí que eu não sei qual é, que é uma espécie de propaganda subliminar de lavagem cerebral que deixaram de entender a realidade do mundo. Então, nós temos aí essa reforma que não começou não. O senhor Bolsonaro, ele concluiu uma reforma que já vinha arrastada lá do senhor Temer. Olha, eu tenho um amigo, um grande poeta, um grande poeta, grande poeta, que ele, para sobreviver, ele era vendedor. Ele vendia as coisas aqui do Nordeste, ele tinha um carro, tinha uma clientela espalhada pelo interior de Pernambuco, interior da Bahia, interior das Alaguras, de Sergipe, enfim, era uma clientela no interior. Coitava, esse rapaz perdeu o olho, ficou cego, perdeu um dos olhos. E o cego não pode dirigir. Então, se ele não pode dirigir, ele não tinha acesso à clientela dele. E aí, ele foi e aposentou-se. aposentou-se nos templos a Dilma Rousseff. Pois bem, assumiu o senhor Temer e Temer teve o desplante de pagar uma gratificação extra aos peritos que derrubassem as aposentadorias por invalidez. E esse meu amigo, que é cego de um olho, não pode dirigir, não pode ter acesso à clientela dele, teve aposentadoria caçada, ele hoje em dia não tem do que viver, porque ele não perdeu a aposentadoria e não tem como trabalhar. Mas aí você vai trabalhar com outra coisa, trabalhar com outra coisa como? Se o trabalho dele era vender aquela clientela, não é outra clientela. Então, você viu o seguinte, que falta esse pessoal humanidade. E é justamente por isso que eles têm tanto medo dos artistas, tem medo de mim, tem medo de você, tem medo de Antônio Cabral, tem medo de qualquer poeta, de qualquer escritor, qualquer pintor, qualquer cantor, de todos os artistas, porque ele sabe que nós temos a nossa capacidade de colocar no coração do povo coisas que, às vezes, eles não conseguem nem quem pensa e digam. E eu acho que é isso. Mas eu estou falando muito e é entrevistada a nossa convidada de honra, minha, de Antônio Cabral Fuso, que é uma Dalva Silveira. Por favor, não deixe que eu fale muito, não, Dalva. Você que é a nossa convidada de honra. Fale-me também. Eu acho que... Eu acho que se eu... Oi. Eu acho que se eu falar aqui a minha história de vida, talvez ela explique um pouco a história das crianças que não têm tanto acesso às coisas, as coisas materiais. Porque, como eu estava te falando, eu estudei em escola pública, mas uma escola boa. Era o resquício daquela escola anterior à ditadura que existia, que ainda ficou um tempo ainda, tendo qualidade. Então, o que acontece? Quando eu saio da escola pública, eu vou estudar no estadual central. Então, como eu tinha acesso à leitura, eu já tinha acesso à leitura, eu comecei a escrever os meus poemas quando eu era muito nova. Eu tenho nove cadernos de poesia. Então, com 13 anos, eu escrevi uma poesia sobre a pobreza. Sabe? Eu vou ler essa poesia aqui para vocês entender que, com 13 anos, eu já senti que eu estava num país de enorme injustiça social. Então, eu considero que, desde a minha adolescência, eu participo de passeatas, movimentos sociais. então, depois, eu fiz a minha opção pela graduação em História e o mestrado e doutorado em Ciências Sociais. Mas isso tudo tem uma explicação. Eu quero ler para vocês uma poesia que eu fiz aos 13 anos. É aquela ingenuidade da menina que já percebe as mazelas do mundo. A pobreza Não consigo me sentir feliz ao me lembrar de meu pobre irmão que, por ele, nada fiz. Não dei a minha mão. Não consigo mais sorrir ao lembrar-me dessa pobreza que chega a me ferir e não deixa expandir a beleza. São crianças tristes e maltrapilhas que imploram por um sorriso e um pão e a gente se esquecendo do que é a vida tranca as portas do coração. Há crianças velhos e doentes sem carinho e compreensão que pedem a Deus simplesmente o amor, a igualdade e a salvação. Lutando e enfrentando as barreiras caminha essa invisível massa que espera um mundo igual, mas vejo que isso não passa. E agora que eu estou com 52 anos eu sinto que isso não passa. E o que acontece? Nos anos 80 nós tínhamos uma efervescência do movimento estudantil e a escola era o lugar que as pessoas se encontravam. Eu estudei no Estadual Central, uma escola que Dilma estudou e outros artistas, uma escola de movimento. Então, eu me considero uma filha dos anos 80. Nós somos frutos do que vivemos. Aí, o Antônio Cabral, que é um grande companheiro que eu encontrei na minha trajetória depois que eu escrevi o livro sobre o Vandré e é uma pessoa de um coração bom, está sempre ajudando as pessoas a divulgar, porque não é fácil fazer arte no Brasil. Eu faço tudo com as minhas mãos, eu sou divulgadora, produtora, eu produzo meus livros, eu trabalho fora, eu tenho minha casa, eu tenho mil coisas para cuidar, mas é a minha vida, isso faz parte de mim, é um compromisso social, é um compromisso coletivo isso. Então, nos anos 80, o Antônio Cabral tem um projeto muito interessante que é o Mil Poemas pela Democracia. Então, eu fiz um poema que explica também que nós somos frutos de um tempo. Por quê que eles conseguem fazer o que eles querem? Por causa dessa falta de coletivismo que eles conseguiram através de todo um processo histórico, até da ditadura mesmo, das pessoas não conversarem, das pessoas não se comunicarem, de tirar das pessoas essa questão do coletivo. Nós não vamos ser felizes sozinhos, nós precisamos uns dos outros, precisamos nos unir. Então, eu fiz um poema que chama Uma Brasileira Filha dos Anos 80, que diz assim, me fiz gente num tempo de esperança e a guerra fria barrava a invasão capitalista. Juventude e louvores à democracia, feridas de uma ditadura, tentativas de cura através da música e da poesia. Canções e palavras engavetadas, tudo se libertava e eu acreditava. Hoje, quando me vejo na fossa, ressuscito os anos 80, tive aulas de amor e prosa, cobri as cinzas com flores coloridas, vi artista soltar a voz mesmo dolorida ou se entregar à escrita. Então, me desperto sedenta, acorda aquele sonho que nunca se alcança, a esperança dos anos 80, justiça, me sinto novamente ativa, sou filha desse tempo marcante que eu construí de forma coletiva. A questão é o sentimento de coletivo que está faltando e que a gente tem que dar exemplo, levar diante o nome daqueles que acreditaram no coletivo. E o que que acontece? Eu tive que trabalhar muito antes de estudar. Eu me formei com 18 anos, eu não tinha condições de ir para uma faculdade. Eu tinha todo aquele histórico de movimento, de passeata, de luta, mas eu tinha que trabalhar. Então, com 23 anos, eu entrei para a faculdade, escolhi história por causa da minha formação social. A gente escolhe as coisas na vida por causa de uma história. e quando eu era, eu sou de uma família de sete filhos, perdi meu pai com quatro anos. E eu sendo a sexta filha, eu tive contato com a temática política e informação muito precoce. E eu conheci Geraldo Vandré. E dentro de mim, eu sentia muita dor, porque eu não sabia o que tinha acontecido com aquele cantor que dava um soco no estômago, de tudo de ruim que estava acontecendo no país. Aí eu publiquei esse livro, que é um filho, livros são filhos, que a gente tem amor por eles, que a gente fica feliz de ver as pessoas lerem e pensarem um pouco sobre esse nosso país, tudo que você tem para fazer. Então, nesse livro, eu reconto a história e eu falo nesse livro que o Geraldo Vandré faz parte de toda essa melancolia do Brasil, que as pessoas não sabem o que aconteceu dentro dos porões da ditadura militar. A história de Vandré é um enigma assim como a história da ditadura militar. Porque os torturadores não foram culpados, ninguém foi culpado de nada. Então, o que a gente vê hoje, Alexandre, que você falou, é a marca dessa impunidade. Nós temos a marca da impunidade, o enraizamento da impunidade. E quando eu trabalhei o Geraldo Vandré, eu trabalhei a imprensa, porque além da educação, tem a questão da imprensa. A grande imprensa, que eu não considero grande, eu considero ela tradicional, porque a grande imprensa somos nós, somos a imprensa alternativa. Mas é interessante, porque trabalhando com o André, eu descobri um grupo de jornalistas e fiz meu segundo livro com esse grupo de jornalistas. Foi aí que eu percebi que essa imprensa que a gente tem hoje, ela é fruto dessa censura que eles sofreram. Esses jornalistas estavam numa revista que chamava Realidade, uma revista de resistência forte, decente, que queria um país bonito. Os jornalistas amavam os brasileiros, tinham amor à profissão. E, simplesmente, eles foram mandados embora de algumas e, em outras, eles saíram em demissão coletiva, porque eles não aceitavam fazer o que o patrão queria. Então, a nossa imprensa é o que é, também fruto desse período em que os maiores jornalistas ficaram afastados. É o que eu chamo de morte em vida. E aqueles que ficaram nela se venderam. E, depois que acaba a ditadura, existe a autocensura. Eles aprenderam a autocensura. Eles aprenderam a fazer matéria pequena, sem mostrar o processo. Então, nesse livro aqui, eu vou aprendendo mais. porque eu trabalho a morte do Vladimir Herzog, que queriam que ele fosse considerado um suicida. Mas a família dele é exemplar. Saiu do Brasil, foi em cortes, em outras cortes, em outros países, para provar que ele não era um suicida. Então, eu fui escolhendo esse caminho porque eu vi a dor. Eu fui para o DOPS pesquisar, eu fiquei três meses com paixão e com compaixão. Colocava uma luva, uma máscara, com a minha máquina, pequenininha, minha, porque eu não tinha nenhum acessório. Eu tinha amor. Amor pelo povo. Eu queria que o povo soubesse, eu queria ter amigos que divulgassem esse período, sabe? Para que ele nunca mais voltasse. então, desde 2016 que eu tenho, já sofri muito. Agora eu jogo para fora nas minhas escritas, nas minhas poesias, essa dor de ver, sabe, as pessoas sequer falando que a ditadura foi boa. A ditadura nunca é boa. Porque ela impede as pessoas de crescerem. Então, eu vi, eu vi no DOPS, eu senti a dor do outro. e eu entrevistei esses jornalistas que muitos tiveram, morreram de câncer, de dor, de tanto fugir, de querer fazer e não podia. Então, eu fui escolhendo os meus caminhos dessa forma. E quando eu encontrei poetas, eu tenho muitos amigos poetas, eu vi também que a poesia era uma forma rápida, não só academia, eu fiz mestrado e doutorado. Não vou falar que a academia não tem valor. Sabe, Alexandre, eu tenho valor, mas eu gosto do povo. Precisa ver o povo e ir para os centros culturais, conversar com quem não tem nada para sentir o povo. Porque o problema no Brasil não é só o governo. Eu vejo que eles estão distraindo as pessoas em outras atividades. Atividade tem que ser na rua, ela tem que ser lá, ela tem que ser no movimento, o governo tem que saber que as pessoas estão percebendo as jogadas, porque eles estão nos escravizando. Eu sinto essa escravização. Aí eu me reuni aos poetas, entrei num livro, no coletivo Nós da Poesia, eu fiz um prefácio nesse coletivo e o prefácio falava sobre a dor de Geraldo Vandré, que ele fala não há por que mentir ou esconder a dor que é maior do que é capaz meu coração. Eu vou voltar para mim, seguir sozinho assim até me consumir toda essa dor até sentir de novo um coração capaz de amor. Eu acho que a dor dele foi tão forte, tão profunda, que ele não conseguiu mais a morte social, o que a ditadura militar fez e tenta fazer, porque ela ainda está, ainda, ela não acaba, é um fenômeno de longa duração, é calar as vozes de quem quer falar. Não é só matar as pessoas fisicamente, é matar elas socialmente, porque nós não temos espaço. Se você é de esquerda, em muitos lugares você não entra. A esquerda que eu digo não é a esquerda partidária, é a esquerda que quer justiça social, é todo ser humano que luta por justiça social. Todos esses que querem um país, eu digo que é esquerda. Ser esquerda é ser contra esse sistema milenar que está cada vez destruindo mais o mundo. Aí, eu participei também de outro livro que fala sobre o AI-5. São os poetas falando o que representou esse ato, a dor desse ato. Então, tem coisa mais bonita do que você fazer um trabalho coletivo, você encontrar gente que está querendo lutar, gente que ainda acredita. Não tem outra forma. não tem outra forma de melhorar o país se você desistir. Eu já pensei muitas vezes porque eu abro mão da minha vida. Eu abro mão de muita coisa. Tem dia que eu estou escrevendo meia-noite, mas eu não vejo outra forma. Não tem como viver num país desse sem fazer resistência. você não é gente. Você vai na rua, vendidos, injustiça nos... em todos os cantos. Nunca está acabadinho, achando a vida linda. Trabalhei junto com a academia também. Eu trouxe só um para ilustrar, em que eu falo da AIS. Aí eu falo o que a indústria cultural na época da ditadura militar fez com a arte engajada. Ela valorizou mais o iê-iê-iê, a distração, a música internacional. E Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, Sidney Miller, foram todos apagados, e outros. Porque quem fazia o que a ditadura queria era bem aceito. Como é hoje, né, gente? Com esse governo aí. Muita gente foi demitida. Eu conheço pessoas que foram demitidas. Porque não pode ter um exercício da diferença. Eles não aceitam a diferença. E eu fiz um também que eu amo, que é ser o poema sem meus sonhos. uma passeata dos 100 mil que queria fazer esse país digno. E a gente acreditava nessa dignidade. A gente sempre acreditou nisso. Eu sobrevivo porque eu estou vivendo pelo afeto, pela arte, pela amizade. para ajudar as pessoas que estão precisando. Tem muita gente que precisa falar assim, você é meu irmão, eu gosto de você. É isso, as pessoas estão sentindo um ambiente horrível. Elas não estão tendo o exemplo lá de cima. Aí, eu também acho que a questão do meio ambiente, eu acho que o meio ambiente também, né, é outro problema no Brasil. Esse aqui, eu quero ler esse poema, porque ele fala combater em todas as linhas, porque está todo mundo junto e misturado, empresários, governo. Está aí, ou seja, eu não estou sentindo mais a Dau. Eu acho que a Dau saiu momentaneamente. mas ela volta, ela volta porque ela tem muita coisa a dizer. Vamos deixar ela continuar essa linha. Ela deu uma caídazinha à internet dela, mas ela voltará e a gente continua com a entrevista, porque, Antônio, essa entrevista da Dau é uma entrevista extremamente rica, até porque ela traz um outro tipo de visão de vida. Exatamente, ela traz outro problema. Uma sensibilidade muito grande e ela viveu uma época muito... O interessante é o seguinte, é que ela era muito jovem, a passada dos 100 mil foi exatamente no ano que ela nasceu. Então, ela teve muito trabalho para ir buscar esses dados. eu não sei, eu reescrevi alguns livros. O risco que ela correu foi para dentro dos arquivos do DOPS para fazer o levantamento e o outro livro. Exatamente, ela foi, ela contou aqui, ela foi para dentro do DOPS, levou uma maquininha de fotografia e enfrentou todo mundo lá. O material que ela colocou para fazer o livro sobre a revista Realidade, ela foi fotografar em loco, lá dentro dos arquivos do DOPS, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo. Pois é, isso faz do trabalho dela uma coisa muito rica, porque... Tem que ver, tem que ver, Faz uma abordagem nova, não é? Eu acho que eu não sei exatamente como é que ela está sentindo agora, porque ela saiu no meio da entrevista, uma entrevista importante, e vai deixar um registro, um registro grande também, essa entrevista ela é gravada, ela fica para a história, um documento histórico, e o depoimento de Dalva, de Dalva Silveira, no nosso até agora, é algo que a gente deve preservar com muito carinho. E ela contou muita coisa, e vai contar muita coisa ainda, porque, veja bem, ela contou a importância do artista numa fase do país. Exato. Ela passou, deixou um resíduo forte, mas, vamos dizer assim, faz parte de um passado que a gente não pode esquecer. E ela, que é historiadora, ela sabe muito bem disso, o conhecimento do passado é fundamental para as pessoas que querem ter um futuro. Diz. Poxa, eu encontrei um grupo de zap naquela época do Insta Campanha do Lula Livre, e aí eu comecei a ver o que que ela postava e fui chamando ela para conversar. Aí, aos pouquinhos, nós fomos conversando, conversando, estava no início do Mil Poemas, no início do trabalho do projeto do Mil Poemas, aí eu mostrei para ela o projeto. Ela, de cara, entrou, está no livro, está no blog, e a gente tem feito um trabalho, uma parceria muito boa, inclusive divulgando os livros dela, né? Porque ela só tem Facebook, não tem site, não tem blog, não trabalha dessa parafernália de mídia. E aí eu peguei os livros dela com um pequeno esboço biográfico e joguei nos blogs de literatura, de livraria, enfim, para poder fazer um pouco de mídia para ela. E eu acho que ela está conseguindo andar. É, e ela merece, a gente tem o talento dela. Com um formato ela consegue fazer tudo. Ela baixa um formato assim que ela consegue chegar longe. Talvez, Antônio, vale a pena... Como é, eu não ouvi bem... E ter sensibilidade para isso, não pode responder. É, é bem, eu acho que a gente deve insistir um pouco mais. Eu acho que eu estou tomando água. É, nós tivemos já 50 minutos de programa, o programa já é um programa longo, mas a Dalva, a Dalva Silveira tem muito a contar, muito a contar. Então, nós podemos fazer o seguinte, talvez, marcar uma nova entrevista com ela. É bem, a participação do Antônio, Antônio Cabral Filho no Norte Agora, é uma participação que vem ocorrendo normalmente às terças-feiras à noite. É um horário fixo, é um horário que já tem uma audiência bastante expressiva, justamente por conta disso, não só pela regularidade, mas também porque Antônio Cabral, ele é curador de um segmento do arte agora extremamente preocupado com a questão social. Então, são artistas da palavra de grande importância na luta social, na resistência cultural. E a gente vem, talvez, Antônio, a gente possa abrir um horário especial para essas pessoas que não puderam concluir, no caso de Dauber, concluir a entrevista, a entrevista que está se arrastando um pouco sem a presença da figura principal, que é exatamente a escritora e poeta Dauber Silveira, que tem uma tentada, já demonstrou, e a gente queria falar um pouquinho com ela agora sobre a questão do Gerardo Vandé. O Gerardo Vandé é essa figura icônica da música popular brasileira. O Gerardo Vandé é aquele cara que conseguiu assustar... assustando, assustando, assustando militares e presenções. E ele é uma figura icônica, né? Então, a presença de Dauber, ela, não sei se ela vai conseguir retornar. Estou tentando falar com ela. Ela, certo. Então, se ela não conseguir voltar hoje, a gente volta com outro programa, porque, de fato, é uma entrevista muito importante. Vamos esperar... Não, o vídeo está gravado. Eu estou patroar. Vamos esperar mais um pouquinho. De um sentinho, né? De um sentimento. Você pode ver que aparece com ela, tenta conversar. Mas, evidentemente, que isso faz parte também da privatização. Essa instabilidade da... É um processo de... É um processo técnico, mas que tem muito de opção política, né? Não, 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 não. Vamos fechar aqui. É que eu não tenho 60 minutos de gravação. Então, nós vamos fechar aqui. Estamos fazendo um sentimento e eu vou marcar um outro momento, tá bom? Então, eu estou vendo, estou percebendo que nós não vamos ter a contribuição desse programa. Não há dificuldade. Nós voltaremos depois com mais um programa até agora com a presença de... Eu acredito que vamos ter as novidades agora. E aí, Antônio? Ela perdeu o sinal, está sem sinal. Perdeu o sinal, não é? Exatamente isso. Ô, Antônio, eu estava comentando aqui, enquanto você conversava com a Dalvin, que essa é uma questão técnica de perder o sinal, mas nessa questão também existe muito de política. Porque a opção de privatizar da forma como foi privatizado o sistema de telecomunicação no Brasil pelo senhor Fernando Ricardozo foi uma opção desastrosa para o sistema. Hoje, não existe nenhuma companhia, nenhuma companhia que mereça elogios. Nenhuma delas, nenhuma delas. Nem Claro, nem Rivo, nem Oio, nenhuma delas. Todas são ruins. E interessante que quando a gente levanta essa questão, as pessoas começam a ver que realmente a privatização da forma como foi feita foi um crime para as comunicações no Brasil. De qualquer forma, então, vou passar a palavra para Antônio Cabral Filho, que vai apresentar as despedidas e na sequência, então, a gente dá um desfecho ao nosso programa. Eu acho que o Dalvin está voltando. Que beleza, olha lá, está voltando a Dalvin. A Dalvin retornou? A Dalvin voltou. Eu estava dizendo aqui que a sua entrevista é extremamente rica e que você... Maravilha! Alexandre! Estou ouvindo. Então, veja bem, o Dalvin. Eu consegui entrar? Ah, bem-vindo. Quem está acostumado com a resistência arruma sempre um jeito. eu estou aqui de computador. Uma forma de a gente voltar e que você vai ter que, então, se falar. isso aqui também eu estou deixando o Geraldo Vandré. Geraldo Vandré, que você falou assim por cima, mas não desceu a detalhes com relação a ele. Ah, sim. Falar sobre o Geraldo Vandré. Eu acho que o Geraldo Vandré ilustra como ninguém é a ditadura militar e a história da MPB. Porque ele é fruto, ele vem antes do AI-5, então ele é fruto da efervescência, dos festivais da canção, da efervescência. E depois, ele é fruto das pessoas que foram exiladas, que tiveram que sair do país, que foram proibidas de exercer a sua arte. então a partir do AI-5 é que a indústria cultural vem muito forte para o país. Então, o Geraldo Vandré, ele, pela natureza dele, já era uma pessoa de uma personalidade muito forte e pela história de exílio dele, que é muito sofrida, ele sai no auge da carreira, quando ele passa caminhando, que é o nosso hino, que a música, ela permanece viva. O artista foi proibido de cantar. E as pessoas também não podiam cantar a canção dele. Mas a canção de Vandré mostra a força da poesia, porque a poesia resistiu. A poesia dele fez uma revolução. E eu fazendo o meu trabalho sobre o Geraldo Vandré nas faculdades, escutando os estudantes cantando a canção de Geraldo Vandré. Então, eles tentaram matar a poesia também, mas essa eles não conseguiram. Ela permanece. Então, isso é um exemplo para a gente. É um exemplo da força da arte que sobrevive ao tempo, às proibições. Dalva, uma pergunta que eu tenho feito a diversos poetas que têm participado, poetas e escritores participando do programa de artistas no geral é com relação ao atual momento que o Brasil vive. E essa pergunta tem duas dimensões. Uma dimensão é artística e uma dimensão é política. A dimensão artística é a seguinte. Muitos escritores, muitos poetas, muitos pintores, escultores, lancharinos, eles têm passado com momentos muito difíceis. e existe uma dúvida se, neste momento, a produção artística, de modo geral, ela sofreu um baque intransponível ou se ela recebeu um desafio a mais e as pessoas estão produzindo sob outra ótica. Naturalmente, muitos livros deixam de ser publicados agora, mas estão sendo redigidos, são guardados nas javetas ou nas memórias dos computadores. Então, a pergunta concreta com relação ao aspecto artístico é se a quarentena, o distanciamento, ele conseguiu, de alguma forma, o impacto desse distanciamento, se foi para impulsionar uma nova vertente de criatividade, de criação, ou se foi para debilitar a criação. Então, essa é uma dúvida que nós temos. A gente tem captado sempre as pessoas. E é o seguinte, é que, nesse momento, ficou mais claro ainda o desapreço, o desapreço do governo Bolsonaro com os artistas. Os artistas, eles foram perder, muitos artistas perderam seus campos de renda. E, a exemplo que fez com o restante da sociedade, o presidente Bolsonaro e seu governo também tratou com muita perversidade os artistas. Ele retardou enquanto pôde os autos emergenciais, ele não demonstrou nenhum tipo de sensibilidade, de humanidade, de compreensão com a situação que não para os artistas. E aí, a segunda pergunta é se você acha que esse tipo de tratamento dado pelo governo Bolsonaro aos artistas, se isso tem algum tipo de percussão na obra que vem sendo produzida por cada um de nós. Então, a primeira pergunta é com relação ao tipo de impacto, se foi para impulsionar ou não. E a segunda pergunta, complemento a primeira, é se esse tipo de impulso, se é que houve, se foi afetado pelo descaso do governo Bolsonaro com a nossa categoria e com a arte de modo geral, não é só com as pessoas, mas também com a arte. essa primeira questão que você falou, eu lembro sempre do que eles falam, fazer do limão uma limonada, porque, na verdade, essa pandemia é uma coisa que os historiadores ainda vão entender esse fenômeno, o que foi ele, o que ele representou. A gente tem que estudar muito para entender isso, porque é uma mudança cultural, é uma mudança econômica, influencia muito. eu vou dar exemplo do meu caso, eu fiquei muito assustada no início, eu acho que a maioria das pessoas, mas depois, pela própria sensibilidade, como na época das ditaduras, os artistas seram cerceados, eles fizeram mais obras. No meu caso, só sobre a pandemia, eu fiz umas dez poesias. Eu, todo dia, eu sentia vontade de escrever mais, de fazer mais. Então, eu acho que é uma oportunidade, desse crescimento. A pessoa que conseguiu fazer isso. Porque, na verdade, o que eu percebo é que eles queriam matar. É uma morte, também social. Cadê as baciatas que a gente fazia? Os encontros presenciais, a união. Tem mais de um ano que tinha pessoas que eu não tinha visto, porque eu tinha feito uma cirurgia também. Tem um ano que eu não vejo as pessoas que eu amo. Quem sobrevive a isso? Aos amigos. que a gente não pode abraçar, não pode pegar. O que significa isso? Uma terceira guerra mundial? E eu acho que os mais afetados, os artistas e os professores que não podem exercer a sua produção. eles é que estão ficando por último? Se é que não vai voltar de novo a prender todo mundo, eu não sei. É uma coisa que, para mim, está muito ainda sem explicação. Eu tenho tentado entender esse fenômeno. Eu acho, sim, que se a gente pode pegar isso tudo, refletir, fazer muita arte com isso. agora, uma coisa é certa, é muito trabalho pela frente, porque eles fizeram um estrago com a educação. Nós que formamos em épocas passadas, eu não sabia que estava esse nível de pessoas escolarizadas defenderem a opressão. Elas pedirem para serem caladas, elas pedirem me calem, me calem, eu não aguento a liberdade. É muito difícil para mim que lutei pela liberdade, que lutei para sair desse sistema. Eu acho que é uma oportunidade, sim, mas eu não acho que isso vai fazer mudar as pessoas se elas não se entregarem ao conhecimento, se elas não começarem a ler a história do seu país, se elas não pegarem o documento primário, pararem de pegar informação falsa e sair espalhando. Elas precisam ler pessoas sérias que perderam noites estudando ali. Nós temos tantas escritas interessantes de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire, de mulheres que escreveram sobre ditadura. As pessoas têm que fazer por conta delas, porque a escola estão cerceando o professor, cada vez vigiando mais. As aulas todas vigiadas. Eu sinto tudo como se fosse um processo só de cerceamento. Eu vejo um cerceamento total, parece que é tudo junto e misturado. A questão digital, caindo, os ricos ficando mais ricos. o tanto, eu perdi três senhoras que eram mães para mim. Não foi de coronavírus, foi do efeito dela, de solidão, de não poder ver um neto. É muito difícil viver num contexto desse. E por que não pegar toda essa dor e transformar em poesia? E a segunda pergunta, eu esqueci, repete. Não, a segunda pergunta é com relação à repercussão desse tipo de sentimento na obra que as pessoas produzem. Algumas pessoas estavam até afastadas de alguns sentimentos. Mas... Exatamente, quer dizer, com o desdém do presidente Bolsonaro com arte, com o artista, isso produziu algum tipo de reação naquilo que é produzido. Eu lembro, por exemplo, aquela música do Deutonautas que fala exatamente dos 89 mil reais que foram depositados na conta da Michelle. E aquilo foi proibido. Depois foi proibido porque todo mundo soube. Então, a pergunta é o tipo de repercussão que houve na obra dos artistas pelo tipo de tratamento pelo desdém dado pelo presidente da República aos artistas e também à arte. Será que isso impactou de alguma forma a arte produzida? Eu acho que não tem como não impactar. Eu acho que a gente vai perceber mais a arte cada vez que for abrindo mais. Porque a gente viu muito em lives, mas tem muita gente que está produzindo muita coisa e vai depois julgar como se fosse a abertura política em 1985, que aqueles grupos de rock tinham feito aquelas canções que ficaram ali fechadas e depois. Porque a presença é muito importante quando eles... Aí sai tudo para fora. Eu vejo algumas iniciativas, alguns cantores, até cantores estão mostrando alguma música, eu acho que vai sair muito mais coisa. Porque nós, brasileiros, nós enfrentamos... A gente já estava doente, porque nós já estávamos enfrentando uma política suja, uma política doente. Então, veio tudo junto, não tem como um artista não se sensibilizar. Eu já estava triste, eu já estava adoecida. Eu não vou te dizer que é a pandemia. A doença é geral. E a gente tem uma falta de respeito, de amor, às pessoas que querem alguma coisa nesse país. Perfeito, Dalva. Dalva, infelizmente, estou chegando ao final dessa nossa entrevista. Oi? Antônio? Alexandre, a gente pode continuar para outro momento? Sim, claro, claro, claro. A conversa com o Dalva não termina. O Dalva tem muita coisa para contar. Ele tem que marcar um novo programa. Mas, infelizmente, esse agora nós estamos chegando ao final. Foi uma questão física de tempo mesmo. Mas nós não vamos terminar assim sobretudo. Eu vou passar a palavra para o Antônio, que vai se despedir do nosso público. Na sequência, ele vai passar a palavra para você e vai entrar no ar a nossa vinheta de encerramento. E aí você já vai fazendo as suas pedidas até sabendo que nós já estamos no final do programa. Antônio, você para despedir do nosso público e já para anunciar as nossas próximas atrações. vai falar com o Antônio e o Antônio Cabral Filho. Maravilha, Michanri. Maravilha, a professora Dalva Sinteira. Nós esperamos tê-la em um segundo momento para a gente continuar essa conversa maravilhosa, um conteúdo maravilhoso e que vem, de certa forma, nos fortalecer na luta contra qualquer autoritarismo, qualquer tipo de censura, qualquer tipo de ditadura que esteja se instalando em nosso país ou que pretenda se continuar em nosso país. Então, quero passar a palavra para a professora Dalva para a gente concretizar mais essa edição do Arte Agora. Tá, jóia. Foi muito bom poder falar com as pessoas, contar com vocês que também estão na resistência. A nossa afinidade é uma coisa nossa e eu acho que todo mundo, todo brasileiro tem que lutar com justiça social no cotidiano. E o oprimindo, fale, não se deixe oprimir, tenha conhecimento, ele pode te levar a outros lugares. E tentar sempre pensar que tem muita gente do bem nesse país. Eles passarão, eu passarinho, como disse Mário Quintana. É isso aí. Muito bom. O nome Quintana é ótimo. Até logo. Eu passarinho. É isso aí. Que bom, que bom. Até logo. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Que ótimo. Eu dormi bem.